TV Ponto Al, crescendo junto com você. TV Ponto Al, crescendo junto com você. TV Ponto Al, crescendo junto com você. O nosso anfitrião aqui da casa, o vice-presidente do sindicato rural, Kennedy Santos, para ocupar aqui o espaço representando todos os produtores. Quero convidar nesse momento o nosso prefeito Zezinho Vieira. Quero convidar o nosso vereador Santiago Vieira para representar todos os vereadores do sul de Goiás aqui conosco. Vai ficar uma cadeira aqui um pouquinho, porque o Cunha está chegando, meu Daniel, para representar todo o sul de Goiás, ele que é o presidente da nossa associação. E assim que ele chegar, ele vai tomar assento aqui também. Convidar então o nosso amigo, parceiro, senador Wilber de Moraes. Quero, primeiramente, pedir a todos vocês para que tomem seus lugares, para que nós possamos dar início a esta reunião. O senador pediu para que ela fosse o mais informal possível, para que ela fosse extremamente produtiva, e que nós realmente pudéssemos alcançar todos os objetivos desta reunião, para que nós possamos sair daqui longe, após esse encontro. Com certeza que o senador terá muito subsídio para buscar mais resultado ainda no seu mandato, que é um dos mais produtivos do Senado Federal, ele que é uma da grata revelação da política goiana, que tem realmente mostrado que, mesmo no Brasil, aonde tem lava-jato, tem carne fraca, tem tudo, é possível fazer política com seriedade e em prol do povo brasileiro, em especial do povo goiano. Portanto, que nós realmente sejamos muito felizes nesta tarde para uma conversa, um bate-papo com o nosso senador. E eu quero iniciar aqui abrindo as palavras com o nosso prefeito, Zezinho Vieira, dando as boas-vindas ao senador Wilber. Boa noite a todos. Boa noite. Em primeiro lugar, quero dizer que é um prazer enorme estar aqui hoje, o sindicato, recebendo vocês, adoradores, prefeitos, vice-vindas, meu grande amigo e companheiro, cumprimentar o senador Wilber Moraes, eu falo, meu amigo, porque nós somos amigos de muitos anos. Antes, nós mexemos com política, amigos pessoais, e que agora, ele como senador e como gestor desse município, obviamente, nós já temos uma amizade muito estreita e agora isso vai refletir para nos ajudar a administrar com essa parceria, com essa parceria, que já tenho dado, tenho confiado, tenho trabalhado junto e aonde eu vou, que eu preciso do apoio do senador, é um apoio profissional, é um apoio firme e que tem nos alerta muitas portas, não só em Brasília, mas também em Goiânia e no estado de Goiás, onde a gente precisa, ele está presente e nos ajudar. Cumprimentar aqui o prefeito, Daniel, Zé Willian, Max, meu companheiro branquinho, receita da Circo Vizinhos, nosso aqui, que também tem nos acompanhado, quando eu falo nos acompanhado, nós sabemos do trabalho que nós estamos fazendo, do esforço que nós estamos fazendo, para que nós pudéssemos tirar, foi a mesma situação que nenhum, eu tenho certeza, que nenhum presidente tem, eu diria, o vontade de permanecer. Nós sim, temos que colocar Goiacuba a trilhar novamente o caminho de sucesso. e esses senhores aqui presentes também, prefeitos, têm nos ajudado, têm conversado, colocamos ideias e participando de eventos, onde nós estamos buscando bem um comum, que eu vejo em cada um desses prefeitos, que é o bem da municipalidade, que é trabalhar no seu município, independente de corpo partidário. Agradecendo a todos os funcionários, as nossas funcionárias, que também têm trabalhado muito, têm entendido o que é o esforço que o gestor está fazendo a cada dia, para que Goiacuba, quando eles disseram que voltem a trilhar o caminho do progresso. Aqui é o bem, esse abraço a todos os funcionários. Hoje essa visita do senador é de uma importância muito grande para o município de Goiacuba, porque isso marca, e ele gosta hoje de Goiacuba, que ele tem uma interesse de estar nos ajudando, como eu já te disse antes, e levando as nossas mensagens, naquilo que eu sempre vou atrás, converso com ele, peço a ele, ele leva não só para o Senado Federal, mas para a Câmara Federal, e também junto com o Governo Estadual, onde temos facilitado muito o nosso trabalho, da nossa busca encasada para solucionar os problemas do nosso município. Fico muito feliz, senador, e honrado por sua visita, porque hoje tenho orgulho de ter um amigo senador, mas o amigo senador, que hoje é o senador mais participativo que tem hoje em progresso. Falo isso com toda certeza e conclusão ao senador, onde ele está buscando resolver os problemas também de todos os municípios que ele visita. E ele é um senador municipalista, ele anda todos os dias, ele tem uma agenda diferente, e olhando de pé a cada município, cada anseio dos municípios, problemas também, e ele está lá, nos ajudando a resolver todos os nossos problemas, todos os problemas dos municípios, os prescritos que ali buscam o seu apoio. Obrigado.